Andei Andei Terras do meu reino em vão Por senhora que perdi E por quem fui descobrir Não me crer mais rei Aqui me encerrei Sou cantor e cantarei Que em procuras de amor Morri ai Dor que no meu peito Dói Que destróis assim de mim Vem ser que eu achei enfim E que adiantou a dor mas me queimou Pois por não saber de amar Ela ainda está Ela está em seu castelo Lê o meu lar Ela está em seu castelo Lê seus cavaleiros Ora peçam que apareça Pois por mais que eu me ofereça Mas me evita essa senhora Eu já fui rei Já fui cantor Vou ser guerreiro Um perfeito cavaleiro Armadura, escudo e espada Pra seguir na escalada Belo motivo É por amor Que vou lutando E pelas pedras do castelo O meu já vou retirando E retirando Uma pedra Olhei 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 o lar Mas uma pedra Não faz falta Olhei Seus cavaleiros Que ainda correm pelo mundo Ouçam só por um segundo Que eu acabo de vencer Retirei pedras de orgulhos Majestades Deixei todas de humildades De amor e sem reinado Ela então se me rendeu Eu já fui rei Já fui cantor Já fui guerreiro E agora enfim Sou companheiro Da mulher que apareceu Apareceu a Margarida Olhei Olhei o lar Apareceu a Margarida Olhei Seus cavaleiros Apareceu a Margarida Olhei o lar Apareceu a Margarida Olhei o lar Seus cavaleiros Amém